Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Ei, simbora meu velho Se a veste aí, pois está chegando a hora Se arruma e vamo, bora, mora no céu de luz Hoje acordei com vontade de subir Ele já está vindo aí, o meu amado Jesus Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, vamo Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Eu sinto que está tudo arrumado Um banquete preparado para quem subir Se abreço, compre logo sua passagem Me precisa de bagagem, o homem já está vindo aí Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Chegando ali quero encontrar você Que alegria em saber que você venceu também O sofrimento agora ficou pra trás Tudo agora é festa e paz na nova Jerusalém Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Glória a Deus, aleluia, eu vou-se embora Se eu pudesse eu ia agora morar com Jeová A qualquer hora vamos ser arrebatados Eu já estou é abraçado, eu já quero é viajar Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, môr Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, môr Obrigado.